Fala rapaziada, canal Flasheik chegando, trazendo informações do Sub-17 do Flamengo que hoje meteu 3x0 no Botafogo, aqui no estádio da Gávea Jogo bom, a molecada do Flamengo muito boa Tem uma molecada aqui que logo logo nós vamos estar vendo aí na categoria de cima, na Sub-20 e quem sabe aí no profissional O que me deixou muito, muito feliz em ver o zagueiro Fabrício, rapaz Que jogador seguro, firme em todas as bolas, comandando, ele é capitão do time comandando a defesa, orientando todo o zagueiro, parecia um veterano Fiquei muito feliz em ver essa partida e acompanhar a base A base do Flamengo é muito importante para o nosso time, muito importante É dali que saem os futuros craques, beleza? O canal Flasheik está ligado, está curtindo a base, estou seguindo a base E, ó, vou falar propriedade Tem muito moleque bom aqui Valeu, Nascimento